Existem hoje cerca de 400 milhões de diabéticos no mundo. Apenas no Brasil, são mais de 13 milhões de pessoas sofrendo com essa doença que já foi classificada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, como uma epidemia global. Os números são alarmantes. A quantidade de pessoas que sofre com o diabetes quadruplicou em menos de quatro décadas. Trata-se, talvez, do novo mal do século, graças a um estilo de vida que favorece o desenvolvimento da doença, ao envelhecimento da população e à falta de informação. O diabetes não tem cura, mas em muitos casos pode ser evitado ou controlado com hábitos saudáveis de alimentação e prática regular de exercício. Parte daquilo que comemos se transforma em açúcares que são usados pelas células do corpo para produzir energia. É a glicose, fundamental para a nossa sobrevivência, o que permite que a glicose presente no sangue entre na célula é um hormônio chamado insulina. Se o organismo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz, surge o diabetes. O diabetes é uma doença perversa, de início em geral silencioso. Muitas vezes ele só é descoberto quando surgem as complicações, e são muitas as complicações possíveis. O diabetes causa, por exemplo, a neuropatia diabética, que leva à perda do tato e da sensibilidade dos membros. A doença é a principal causa do chamado pé diabético e da amputação dos membros. Os olhos do diabético também são afetados pela doença. É a retinopatia diabética que pode levar ao comprometimento da visão e, quando não controlada, até à cegueira. O paciente com diabetes também tem mais chances de desenvolver o glaucoma. O diabetes pode levar a problemas circulatórios, como obstrução de artérias, aterosclerose e depósito de gordura nas paredes dos vasos sanguíneos. Por isso, pacientes diabéticos são mais propensos a um infarto ou AVC, acidente vascular cerebral. Os rins responsáveis por filtrar o sangue também podem sofrer muito com o diabetes. Nos casos mais graves, pode haver a necessidade de realização de hemodiálise ou transplante do órgão. O diabetes ainda pode trazer complicações para a saúde bucal, do sistema digestivo, urinário, reprodutor, alterar a pressão arterial. É, portanto, uma doença sistêmica que atinge a saúde e a qualidade de vida dos pacientes como um todo. E é uma realidade para um número crescente de pessoas no mundo. Por isso, para combatê-la é preciso também de um trabalho sistêmico, realizado por todos, médicos das mais diversas especialidades, demais profissionais da saúde, pacientes e sociedade civil organizada. Só a informação pode controlar essa epidemia. Legenda Adriana Zanotto